Oi pessoal, tudo bem com vocês? Acabou de chegar uma caixa da Natura e eu já vim abrir pra gravar pra vocês. Foi um pedidinho bem pequeno, ela tá bem levinha, tá? Eu vou abrir aqui e já volto. Então vamos lá, caixa aberta, tá? A nota tá aqui, esse tantinho de coisa deu 300, tá aqui ó, desfoca, tá? 376 reais, um tiquinho de coisas, então vamos lá. Veio a revista do Ciclo Espaço Natura, eita, essa câmera tá ruim. Eita, Ciclo 9 esse. Veio ele, veio consultoria, minha Natura, do Ciclo 9 também. Veio esse aqui, todos os produtos mamãe e bebê é de pedido de cliente já, tá? Não é uma cliente só. Então veio essa lação hidratante, esse sabonete com a saboneteira, o lenço umedecido, acho que é shampoo e condicionador esse daqui, ó, shampoo e o condicionador. Veio esse caiaque tradicional, tava num preço super legal. Veio o Del Corporal, biografia. Veio o gel pra barbear. Ah, abafa. Esse, esse, esse caiaque é um kit que ele tava na promoção, um preço bem legal. Então vem ele, vem o gel pra barbear, e vem o balme pós-barba, tá? Veio uma sacolinha desse kit aí. Esse daqui que eu peguei pra mim, que eu uso, gosto bastante. É um gel de limpeza, sabe? Pra tirar a maquiagem do rosto. Peguei pra mim, ele é bem carinho, sabe? Mas eu gosto. Esse daqui eu peguei no Empório, biografia, acho que é masculino, é masculino. Verão. Foi um preço também super legal. Peguei dois Crisca, que também tá num preço super legal. Peguei o Crisca Atitude. E o Crisca Beleza. Veio dois conjuntinhos de amostrinha. O Homem Especiarias e o Caiaque Aventura. Vou abrir esse daqui pra mostrar pra vocês como que é. Ele tava num preço super legal, na revista da Natura mesmo. Que é um combo com três colônia de humor. São bem miudinhas. Acho que é... Ai, não lembro nem quantas ml que é. 25 ml. Tá falando aqui embaixo. A validade tá pra 2020. Então é um combo bem legal, sabe? Pra ter pronta entrega pra... Quando vem buscar, pra dar de presente. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu pedido. Foi um pedido bem pequenininho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!